Nós recomendamos a lavagem completa do keg, antes da primeira utilização. Para a lavagem da garrafa, vocês vão tirar a tampa e usar sabão detergente neutro. Vão usar detergente neutro, de qualquer marca. Neutro, porque não vai ter nenhum resíduo de perfume, nem coisa que vai interferir no sabor depois da sua cerveja. Recomendamos a utilização dessas escovas que auxiliam na lavagem do keg, porque eles conseguem alcançar lá embaixo todos os cantos e remover resíduo de lúpulo, resíduo de malte. Isso é muito importante. Tem esses dois modelos. Essas escovas, elas não acompanham o produto, mas são facilmente encontradas no mercado. Quanto à tampa, a gente tem que ter um cuidado especial. Além de lavar e sanitizar o tubo, a gente precisa abrir a tampa. E para abrir a tampa, a gente pode ter o auxílio de uma chave, mas não é necessário assim. A própria força da mão consegue abrir o keg. Quem tiver um pouco mais de dificuldade, eu recomendo esse tipo de chave que você consegue regular aqui e fazer um engate preciso no keg. Lembrando que é uma peça de metal com contato com uma peça plástica. Tomar cuidado com a força para poder não espanar aqui a peça e vocês perderem essa parte da peça. Então aqui regulando a altura, eu consigo facilmente tirar a pressão inicial aqui da rosca e fazer o desmonte. Esse aqui é o de gás. Tanto o de gás quanto o de líquido são exatamente iguais. Eles são compostos de uma mola e a válvula. Essa válvula tem uma borrachinha na ponta dessa válvula que impede que o líquido ou o gás volte. Todas essas borrachas são desmontáveis. No caso aqui do bauloc, você consegue, fazendo essa manobra aqui, empurrando ele um pouco, você consegue tirar facilmente o bauloc. Isso é importante fazer de tempos em tempos, porque pode ficar resíduo de cerveja aqui e isso pode proliferar bactérias. Então é importante fazer essa limpeza e sanitização. Quem tiver, eu não achei aqui, mas tem umas espátulazinhas pequenininhas que elas entram aqui, que são usadas em canudo, que você consegue fazer a limpeza aqui por dentro, mas vocês deixando isso aqui de molho também, numa solução suficiente. Então desmontando essa parte é o suficiente para você ter acesso a todas as reentrâncias do kev. A gente tira também o alívio. O alívio, eu recomendo mais a chave, porque ele é mais difícil de você conseguir pegar ele como o outro e tirar. O alívio também tem aqui uma borrachinha, que você precisa lubrificar. Na verdade, todas as borrachas do keg vocês precisam lubrificar antes do primeiro uso. Então nós recomendamos a utilização de óleo mineral. Qualquer farmácia tem esse tipo de óleo, isso aqui tem grau alimentício, muita gente usa até para ingerir mesmo esse óleo, por outras razões médicas, mas a gente usa esse óleo para lubrificar todos esses O-rings aqui. Esse aqui é o O-ring que vai fazer a vedação no bauloque, esse aqui é um outro O-ring que faz a vedação aqui no final da rosca, muito importante. Chamando a atenção aqui, pessoal, que esse O-ring, a própria pressão da mão é mais do que suficiente para garantir a vedação. usar uma chave aqui para fazer bastante força, você não vai ter muito ganho de pressão aqui, que não vai mudar muita coisa da pressão que você fez com a mão e corre o risco de você danificar aqui e perder o seu produto. Então, depois de lavado, recomendamos usar álcool 70, por exemplo, que ele é um sanitizante, ele mata vírus, ele mata as bactérias e evita que você contamine o líquido. Então, depois de feito isso, você faz a montagem e ele está pronto para o uso. Uma outra coisa que é importante, pessoal, é a ordem da montagem. O de líquido, ele tem que ficar no lado que tem essa conexão aqui para a mangueira, está vendo? É um guia, porque senão você pode botar o de líquido no lado do gás e vai virar uma confusão só. Então, tendo cuidado aqui de reparar no lado certo para o de líquido, Depois de lubrificado tudo, você monta ele. A possibilidade de desmontar o keg tem um benefício duplo, porque te dá a oportunidade de verificar se tem algum resíduo de plástico, que às vezes fica um cabelinho de plástico que eles famam, um microfragmento de plástico, que são naturais do processo de injeção e de como essa peça é sacada da máquina. Então, essa limpeza inicial vai retirar esses fragmentos plásticos que podem ocorrer, que seriam pontos de vazamento, possíveis pontos de vazamento. Então, tomando todos esses cuidados, vocês não vão ter dificuldade com a operação do keg. Aqui, eu monto agora o de gás. Nesse caso aqui, a própria pressão da mão é bastante suficiente. E montamos o tubo. Aqui está pronto. Agora a gente pega o keg, rosqueia a tampa e está pronto. Tchau. 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 Tchau.